Muita gente acordou cedo para garantir a votação logo no início da manhã. E o resultado disso foi muitas filas em frente às sessões de votação. A terceira zona eleitoral de Porto Nacional conta com 59.539 pessoas aptas a votar. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectador do Porto Mídia. Bem, as nossas eleições aqui estão tranquilas. Já passamos aí do meio-dia e até agora sem nenhuma ocorrência policial. Nossas urnas estão funcionando perfeitamente bem. A nossa zona eleitoral é uma zona bastante extensa. Além de Porto, nós temos aí Brejil de Nazaré, Santa Rita, Monte do Carmo, Silvanópolis, Ipoeiras e Luzimandes. E até agora nenhuma ocorrência policial e está tudo funcionando perfeitamente bem. Os locais de votação estão tendo o apoio também da Polícia Militar? Perfeitamente. Todas as nossas 215 sessões têm o apoio da Polícia Militar. E também estamos tendo o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Civil e também da Polícia Federal, que está presente aqui em Porto Nacional. Doutor, para as pessoas que querem tirar dúvidas com a Justiça Eleitoral sobre como votar, onde tirar essas dúvidas de última hora, eles têm algum telefone, algum contato para entrar? Olha, o pessoal que tem alguma dúvida de última hora pode entrar em contato no telefone da Justiça Eleitoral, mas pode vir aqui pessoalmente, como várias pessoas têm vindo aqui para resolver as questões. Eu queria que o senhor falasse também para a gente um balanço de como que estão esses colégios eleitorais aqui de Porto. Olha, aqui a fila ainda está um pouquinho longa, está demorando um pouco, mas está fluindo bem. Então, eu acredito que a gente vai conseguir concluir as eleições com a idade de 17 horas, vão faltar poucos eleitores. Mas eu já chamo logo os eleitores que estão, assim, esperando para o final da tarde, para não esperar muito, porque senão tumultua muito a partir das 4 horas. Então, que venham mais cedo um pouco para poder exercer seu direito de cidadania. Aqui no TRE vai ter algum telão, acompanhamento? O eleitor vai ter que se acompanhar de casa mesmo? Olha, ele pode acompanhar daqui, mas é melhor que ele acompanhe pela imprensa, para não tumultuar, né? Mas, se quiser, pode comparecer aqui também no cartório eleitoral para acompanhar de perto. As eleições finalizam mesmo às 17 horas aqui em Porto Nacional? Sim, perfeitamente, às 17 horas. Mas quem estiver no horário às 17 horas receberá uma senha e só encerrará depois do último que estiver com senha. E as apurações, como que funciona depois de finalizar esse processo? Na verdade, eu digo que a urna, quando encerra a urna ali, já tem ali o número de votos daquela urna. O que vai depender depois é a totalização, que é o envio dessas informações de cada urna para o TSE, onde vai fazer a totalização dos votos. Então, na verdade, quando encerramos ali aquela urna, já se sai ali o boletim de urna, inclusive através de um QR Code, né? Você pode já, o fiscal ou quem tiver interesse, te pegar o resultado daquela urna. Seu Damião, com seus 100 anos, fez questão de ir votar. É importante o pilhetor, né? Graças a Deus.